Qual? Lembra a primeira vez que a gente fez uma cena de beijo? E você esqueceu o texto? É isso. Valeu, agora ela jogou isso pro mundo. Ah, óbvio. É isso. Eu gosto cada vez mais de as pessoas. Ah, não sei mesmo. Enfim, é isso, gente. É um grande segredo. E eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. Muito.